Bem pessoal, estamos aqui na praia do Tenore em Ubatuba, olha só que paisagem, pessoal nadando, a ventação aqui na beira da pedra, a Ed andando, oh Ed, dá o tchau em, é, é, praia do Tenore Tempo que você filmar melhor Estou filmando Praia do Tenore, Ubatuba, São Paulo, oh, praia do Tenore, uh, 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 praia grande Praia Grande Praia das Toninhas Ilha Anchieta E o Amarelo, chegando a arrebentação na pedra A Ondona vem, vem com tudo Ó Tchau 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 Tchau